Vamos lá, Goiano! Pega esse esgrima aí no favor dele, com o braço esquerdo. Não perca esse esgrima, vai desagarrar a linha das costas dele. Guarda a sua força, Rafael, para a hora certa. Guarda a sua força para a hora certa. Não perca esse esgrima, fecha o triângulo na meia-corte. É, agora espera o momento certo pra passar a força. Se liga aí pra você passar de parte das costas dele. Passa de parte das costas dele. Depois está minha, Rafael. Entra pra dentro dele, Rafael. Não deixa ele passar a cabeça dele pra frente. Vai entrar pra dentro dele, Rafael. Vai entrar pra dentro dele, Rafael. Eu sei. Chega a vela lá, Rafael. Chega a vela. Come on, Dad! Vem cá, Dad! Vem cá, Ed. Tem que ter uma veste. Que você tem demais. Você tem muito peso. Vem cá, Dad! Vem cá, Dad! Vem cá, Dad! Vem cá! Ele é meu pai. Ele é meu pai. Sim, ele é meu pai. Oh, eu pensei que é fácil. As duas mãos só e puxa. As duas mãos só e puxa. Segura com as duas mãos na mão dele. Tem que levantar pra passar. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. As duas mãos na mesma mão. Boteu o quadril dele. Boteu o quadril dele. Aí deu três a bola, bora. Vai para a gente estar no ar. Ele tem que levantar a mão. Vamos abrir essa guarda dele. Vai trabalhar as duas mãos na esquerda. Se ele for isso... Fábio, be pressure, be pressure. Vai escalar na guarda. Aí, ó. Começa a bater o quadril. Vai trabalhar tudo lá, né? Não quer nada, Fábio. Vai escalar na guarda. Vai escalar na guarda. Vai escalar na guarda. Não usa sua força ainda, cara. Vai ajustando, ajusta. Fábio, ajusta. Fábio, ele não quer nada, Fábio. Vamos lá, pai. Vai escalar na guarda. Vai escalar na guarda. Vai escalar na guarda. Hum. Vai escalar. 1,5. 1,5. Aê! 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 Não abre! Bora, bora, bora. 1,5. Ele não está gravando ainda na guarda. Pô, Rafael! Vai, vai... Vai, Fábio, não usa força morena, tá? Ajusta, Fábio! Vai encaixando! Vai encaixando! Vamos, pai, não abra a guarda, não! Vamos, Felipe! Vamos, Felipe! Vamos, vamos! Não abra a guarda, não, filho! É brincadeira, né, velho? Isso aí é enganado! Vamos, pai! Vamos, Felipe! Faltou um minuto, Fábio! Bora! Vamos abrir a barna dele e passar! Ele tá sobrando aí dentro da barra! Calma bem! Bora de novo! Vamos, pai! Não abre, não! Empurra esse joelho aí, bora! Me puxa! Ele vai cumprir uns dois, Fábio! Tu tá mexendo muito mais nos três primeiros minutos, Fábio, bora! Continua, continua! Um minuto! Rafael! Trinta segundos! Fica atacando! Rafael! Ouve em mim, Rafael! Um minuto e meio, Fábio! Rafael! Fica atacando os tranquilamentos! Você não trabalha, não, velho! Aí você vai acabar com sua guarda! Tem duas mãos puxando! Vamo lá, pai! Vamo lá, pai! E aí ele passar! Ele tá segurando aí dentro da barra! Vamo! Vai ajustando! Vamo lá, vai ajustando! Vamo lá, vai ajustando! Vamo lá, foda! Vamo lá, foda! Vamo lá, foda! Vamo lá! Vamo lá, foda! Vamo lá, foda! Volta, volta... Vamo lá, vai! Iis! Mais... Eeeeeei!!! Bicho isso, não quer nada, Paio, não quer nada! Só quer ficar programado na kinda過! Vamo, a gente faz,瓜... Não quer fazer nada, cabão! Olha esse momento! Fecha e repõe! Vai, fecha! Fecha, pai! Não deixa ele passar, não! Não deixa ele passar essa volta! Vamos passar, vamos passar! 30 segundos, não para não, Fabião! 30 segundos! Fábio, bota o cotovelo esquerdo no chão, bora, Fabião! Fica com o gancho! Bota o cotovelo esquerdo no chão, bora, Fabião! Bota o cotovelo esquerdo no chão, bora, Fabião! Fábio, bora, bora, bora! Fecha e repõe! O ombro na cara! Não deixa passar, pai! Não deixa passar, pai! Fábio! 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 beijo! Beijo! A memória! A memória! Ceau, bora! Ei, espera! Boa, moleque! Bateu? Bateu? Não, passou a quarta, botou. Não, passou a quarta, botou, 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 botou.